Viva a diversidade, viva a tecnologia, a natureza, a sustentabilidade. Viva o compartilhamento de ideias, de saberes, de experiências. Viva o que faz sentido e o que não faz também. Viva os acertos, os erros, as dúvidas. Viva cada tentativa feita. Viva a criatividade, a inovação, a transformação. Viva o novo, o velho, o antes e o depois. Viva a história, a arte e a cultura. Viva a cultura brasileira. Viva a pesquisa, a extensão, as políticas afirmativas. Viva o dia a dia, no campo, na cidade, no comércio, na indústria. Viva as marisqueiras, as sambadeiras e as ceramistas. Viva o Recôncavo. Recôncitec 2021. Viva a ciência. Olá, bom dia a todos e a todas. Me chamo Letícia, sou professora do CCAB, da UFRB. E desejo agradeço aí a audiência, a participação de todos nessa sessão científica na sala 25, onde nós teremos a apresentação de alguns trabalhos aí do Recôncitec. professora Roseli, que dá uma palavrinha. Quero também desejar sucesso aí a todos os apresentadores, né? Já parabenizando-os pela participação. Agradecer também ao convite da comissão organizadora para participar da avaliação dos trabalhos. E viva a ciência. Certo. Obrigada aí aos nossos monitores, né? E o apoio aí da TV UFRB. A dinâmica vai funcionar da seguinte maneira. São apresentações, né? De vídeos que vão ser passados pelos nossos monitores, nosso suporte. E aí nós teremos cinco minutos para comentários, perguntas, para cada um dos trabalhos. Tá certo? Podemos dar início, então, Yuri, Juan. Quando vocês quiserem estar colocando aí o nosso primeiro trabalho e a apresentação. Na sequência a gente faz os comentários. O que está na sequência é Yuri, você que vai fazer a transmissão dos vídeos para nós. Podemos começar. Podemos começar. Ok. Já vai estar compartilhando, né? Eu vi no chat aí do canal do YouTube que algumas pessoas estão tentando entrar, né? Eu acho que a sala comporta um número limitado. Então, à medida que os apresentadores vão saindo, vai sendo aberto o espaço para outros entrar. Eu acho que funciona um pouco assim, dessa forma, não é? Qualquer coisa vocês me confirmem aí. Yuri, podemos começar com o do Juan, então, que está presente na sala. Pode ser dessa forma. Pedimos a compreensão de todos, né? Visto que são muitos trabalhos, muitas questões técnicas. Nós já iniciamos aí. Professora Letícia, deixa eu, então, complementar a minha apresentação. Eu sou professora dos cursos de artes visuais do CAL, né? De licenciatura e do bacharelado. Ai, que bacana! Eu sou do CCAB, né? Sou a de Cruz das Almas. Os cursos de gestão de cooperativas, agronomia, geria de pesca, agroecologia, enfim. Vários cursos aí. Atuo na área de ciências humanas e sociais aplicadas. Oh, que ótimo! Estava vendo, né? Os trabalhos, né? Que serão apresentados. E me fascina muito a multidisciplinaridade, né? A interdisciplinaridade e o diálogo entre as áreas do conhecimento. Então, fiquei muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Eu também, é um prazer. É. Vamos ver se o Yuri já... Nós teremos oito apresentações, não é isso? Pelo que vi, é isso. São oito, né? Oito apresentações. Enquanto o Yuri vai organizando, eu posso ler os títulos dos trabalhos. O que você acha, professora? Acho ótimo. Nós temos aqui o Estado da Arte e da produção latino-americana sobre a representação feminina na política institucional. Os autores, Elenilson Santos Ferreira, Maria Inês Caetano Ferreira. O trabalho, repercussões do processo transexualizador na saúde mental de homens transgêneros em duas capitais do Nordeste Brasileiro. Dos autores, Lara Peixoto Santiago, Paula Rayassi, Pinho, Helena Moraes Cortes. O trabalho seguinte, a política externa do governo Bolsonaro e o Mercosul na gestão do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O apresentador, o Arle da Silva Carvalho. O trabalho, educação e resiliência, trajetórias dos jovens pescadores de Ipoaçu. Da apresentadora, discente, Poliana Brandão de Jesus. O trabalho, os jovens e as relações entre sustentabilidade da pesca artesanal da tilápia na comunidade do mergulho. Da apresentadora, Itauana Santana Bispo. Práticas de inclusão escolar nas escolas que compõem o sistema municipal de educação de Feira de Santana. Um estudo documental de Micaele Almeida Moreira e Suzana Couto Pimentel. Perfil do estudante cotista de quatro universidades nordestinas. Um estudo, Paraíba e Pernambuco. De Juan Souza Araújo e Diane Brito Reis. Arte e educação na pós-modernidade. Um debate sobre o enfrentamento de desafios. Ana Larissa Cruz da ajuda. São esses os trabalhos que serão apresentados. Isso, obrigada, professora Roseli. Como é que estamos aí, Yuri? Podemos começar para que a gente consiga manter o horário previsto da sala? É. Yuri nos ouve? Estão no processo aí para iniciar o compartilhamento, né? Vamos aguardar. Veja quantos trabalhos e quantas temáticas, né? São de várias áreas diferentes. Acho que é bem importante que a gente troque essas figuras, essas ideias, né? Com áreas tão distintas. Eu mesma tenho... Vou fazer aí algumas reflexões que fogem da zona de conforto, né? Da área do conhecimento que a gente trabalha. É bem interessante. É verdade. Sair dessa... Dessa... Dessa área, né? Dessa casinha que às vezes a gente mora. É verdade, é isso mesmo, professor. Dessa área, né? Dessa área, né? Dessa área, né? Dessa área, né? Tipo. Tá. É... Tô. Tô. Tá. Legenda Adriana Zanotto 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 E sobre a orientação Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto